Esta é a LMG 748, que sai da BR-050 e termina na BR-365, que liga ao Alto Paranaíba, essa região ao Alto Paranaíba. Por esta rodovia, passam carretas, caminhões, bitrens e treminhões, que são usados para promover o transporte de grãos de áreas extremamente produtivas e conhecidas em todo o país, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sudoeste Goiano, Centro-Oeste de Goiás, Baixo Vale do Rio Grande, Pontal, Noroeste Paulista. Estes grãos passam aqui pela LMG 748 e vão sendo depositados em grandes empresas, como aquela que você vê lá na frente. Mas há 60 dias o Linha Dura teve a oportunidade de vir a este local e constatar as obras que estão em andamento. Você percebe pelas imagens aqui do programa Linha Dura Araguari, que uma vala imensa foi aberta bem no centro de onde vai passar a pista duplicada. Desta forma, está sendo construída uma galeria para escoamento da água pluvial. Você percebe aí que toda a tubulação já está sendo colocada. Homens e máquinas trabalham aqui basicamente 18 horas para fazer com que a obra seja concluída num prazo hábil. O programa Linha Dura foi instrumento para que empresários, políticos, pessoas que trafegam por esta rodovia cobrassem providências emergenciais do governo do estado, no sentido de fazer com que a empresa vencedora da licitação cumprisse com a ordem de serviço. O que aconteceu? O programa Linha Dura mostra e acontece. Linha Dura Araguari